Bem-vindo ao nosso canal. Hoje, com o assunto, Indonésia e seus vulcões. Vulcões na Indonésia. Um total de 184 erupções significativas ocorreram em 43 vulcões na Indonésia nos últimos 1.700 anos. Mais de 57.200 pessoas perderam suas vidas nessas erupções. A erupção mais grave em termos de fatalidades, casas destruídas e danos financeiros foi causada pelo vulcão Tamborá em 10 de 4 de 1815. Essa é caracterizada como uma das maiores erupções de vulcões já registrada. Infelizmente, 11.000 pessoas perderam suas vidas. 80 dos 128 vulcões na Indonésia ainda são considerados ativos. Além disso, há 5 vulcões submarinos ativos ao largo da costa da Indonésia. Como podemos observar nessa imagem, é a maior concentração de vulcões em uma determinada região no mundo. Praticamente 60% dos vulcões ativos hoje se encontram na região da Indonésia. Nesse vídeo, iremos abordar alguns desses vulcões. O Monte Tamborá é um extrato vulcão ou vulcão complexo ativo, na ilha de Sambawa, Indonésia. Com 2.850 metros de altitude, o Tamborá foi formado pelas zonas de subducção ativa sobre ele. Em 1815, entre 5 e 10 de abril daquele ano, foi uma das mais poderosas já registradas. Foi uma erupção explosiva na chaminé central com fluxos piroclásticos e um colapso da caldeira, causando tsunamis e danos extensos em terras e propriedades. Causando o inverno vulcânico local, as pessoas que não morreram pela explosão ou tsunamis acabaram morrendo sufocados ou de fome tempos depois, pois a nuvem de fumaça e cinza acabou com as plantações. Como podemos ver nessa imagem, isso é o que restou do vulcão Tambora. Após a explosão de 1815, boa parte do cone do vulcão acabou desmoronando. O Monte Ijem, na Indonésia, é conhecido por ter a lava azul. O enxofre em combustão liberta espetaculares chamas azuis no vulcão Ijem, na ilha da Indonésia de Java, visíveis apenas durante a noite. Monte Semeru, ou Gonung Semeru, é o ponto mais alto da ilha de Java. A altura do Monte Semeru é de aproximadamente 3.676 metros de altura. Desde 1818 já registrou 50 grandes erupções. Enquanto que pequenas erupções são praticamente constantes, às vezes com intervalos de até 10 minutos. É um dos vulcões mais ativos da ilha de Java, na Indonésia. O Monte Bromo é um extrato-vulcão ativo na ilha de Java, Indonésia. Situado na província de Java Oriental, ergue-se a 2.239 metros de altitude. O Monte Bromo teve sua última erupção em 2004, que provocou a morte de duas pessoas, que foram atingidas por piroclastos projetados pela explosão. Monte Sinabung é um extrato-vulcão de Andesípto. Situado no planalto de Karo, Sumatra, as suas encostas estão cobertas por muitas escoadas de lava. Sua última grande erupção foi em 2010, quando lançou uma nuvem incisa a mais de 1,5 km de altitude. Obrigando o governo local a evacuar quase 18 mil pessoas. O vulcão Rinjani é um vulcão ativo na ilha de Lombok, na Indonésia. Com 3.726 metros de altitude, é o segundo vulcão mais alto do país. É um extrato-vulcão. Uma característica particular desse vulcão é que há um novo cone sendo formado dentro da sua cratera. Que é algo que acontece em vários vulcões dessa região. Em 2004 entrou em erupção, voltando a ter atividade. E em 2009 voltou a crescer e permanecer ativo até hoje. Anak Krakatau, na língua local filho do Krakatoa, é uma ilha caldeira formada pela explosão do famoso Krakatoa. A maior explosão vulcânica já registrada na Terra. Foi o maior barulho ouvido na Terra até hoje. Sua última grande erupção foi em 2018, que causou o colapso do seu cone. Causando destruição em uma de tsunami que tirou a vida de várias pessoas. Espero que tenham gostado de mais um vídeo sobre vulcões. Deixe nos comentários sobre qual vulcão podemos trazer para tirar suas dúvidas ou conhecimento de vocês. Até a próxima com seu Vulcões Invo.